Vamos agora falar sobre política? A gente volta a falar sobre política porque pela terceira vez nesta semana as pesquisas de opinião mostraram queda na popularidade do presidente Lula. Dessa vez foi o levantamento do IPEC. A nova pesquisa mostrou que o número de brasileiros que considera a gestão de Lula ótima ou boa caiu 5 pontos percentuais nos últimos 3 meses. Foi isso que apontou a nova pesquisa do IPEC divulgada hoje. Vamos ver então os dados. Em dezembro, 38% consideravam o trabalho do governo, do presidente Lula, ótimo ou bom. Agora, em março, 33% tinham essa opinião. Os que achavam a gestão regular somavam 30%, hoje são 33%. Já aqueles que avaliam a gestão atual como ruim ou péssima subiu de 30% para 32%, lembrando que nesse caso ainda dentro da margem de erro. Não sabem ou não responderam, eram 2% e passaram para 3% dos entrevistados. Foram ouvidas 2 mil pessoas entre o dia 1º e 5 de março, margem de erro da pesquisa que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos chamar então o Caio Junqueira para conversar com a gente, já avaliar esses dados. Terceira pesquisa já, Caio Junqueira, e terceira pesquisa que mostra que está na hora de acender esse alerta vermelho no governo Lula. Qual que é a sua avaliação? O que você pode tirar desse resultado? A gente está falando que em dezembro, 38% consideravam o trabalho ótimo ou bom, caiu para 33%, ou seja, para além da margem de erro nesse caso. Isso, Maria, bom, tem várias coisas que dá para a gente abordar aí. Bom, primeiro, como bate no governo. Pelo que a gente percebeu, a avaliação geral é de que isso do governo, tá? Estamos falando como o governo Lula viu esses dados. Sempre que acontece isso, é um clássico até de governo, seja governos à direita ou à esquerda, a culpa recai sempre na comunicação. A gente ouviu bastante isso de aliados, de petistas, já mirando um pouco ali. Há um problema deste governo se comunicar. O governo Lula entende que tem trabalhos, tem políticas ali, tem feitos a mostrar, mas que não sabe, não consegue se comunicar e que os adversários se comunicam muito bem, principalmente nas redes sociais. A direita, a direita bolsonarista, consegue trabalhar muito melhor do que os petistas nas redes sociais e que, portanto, precisa ter uma comunicação melhor. Por exemplo, um exemplo que circulou muito nessa semana, o exemplo do anteprojeto dos aplicativos. Não teve um trabalho ali para explicar melhor o que seria isso e o tema acabou sendo dominado, de certa maneira, pela direita, apontando ali violações, apontando um desvirtuamento da liberdade de mercado, da liberdade de trabalho, enfim. De certa maneira, essa acabou sendo a leitura predominante. Outra coisa, a vacina contra a dengue. A vacina contra a dengue, verdade, fato, o governo brasileiro comprou todas as vacinas que haviam disponíveis. Comprou 6 milhões de doses, 5 milhões de doses. Mas essa vacinação vai atingir 2, 3 milhões de brasileiros apenas. Então, não teve uma comunicação para isso. Criou-se uma expectativa, comprou vacina, mas não tem vacina para todo mundo. Somos 220 milhões, tem vacina para 3 milhões, comprou todas as vacinas disponíveis. Pois bem, essa é a avaliação de governo. Eu vou te dar aqui a minha avaliação. Muriela, você não perguntou, mas eu vou te falar. Claro, por favor, quero ouvir. Na verdade, eu sinto, e isso a gente olha muito nos dados, de certa maneira tem uma desconexão do que seriam ali as agendas, as grandes agendas que o governo Lula vem tocando, das grandes agendas que a população espera que o governo Lula toque. Eu já tinha falado um pouco isso aqui na entrada sobre o interciso de freitas. Qual a maior preocupação do brasileiro é criminalidade e segurança pública? Isso há mais de um ano. As pesquisas todas mostram isso. Inclusive, a preocupação maior é sobre corrupção, inclusive, que aparece colado, mas aparece em segundo lugar. Qual foi a política de segurança pública do governo federal nesses 15 meses de governo Lula? Não sabemos. O Ministério da Justiça, que tem sob a sua guarda a condução de uma política de segurança pública. Verdade também, um parênteses, que segurança pública cabe aos estados, os estados tocam muito pela Constituição a segurança pública, mas cabe ao governo federal das diretrizes. Qual foi? Não sabemos. O Ministério da Justiça ficou grande parte do tempo ali numa caça a Bolsonaro, aos bolsonaristas. Depois, o ministro ficou num período de transição, porque era o Flávio Dino e foi ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim, acabou assumindo o Ricardo Lewandowski agora, em fevereiro. E o responsável pela segurança pública, que é o secretário de segurança pública, que é o Mário Sarrou, assumiu agora, terça-feira. Ou seja, a principal preocupação do brasileiro, o brasileiro aparentemente continua a se preocupar muito com criminalidade e segurança pública e não há um grande efeito do governo Lula 3 nesta área. Concomitantemente, o que o brasileiro vê de grandes agendas ali? O presidente Lula falando de Israel, por exemplo, que não é uma realidade muito próxima a do brasileiro. Então, essa desconexão do que é a agenda que o presidente Lula vem vocalizando e do que é a agenda que o brasileiro quer e sente e se preocupa, tem essa desconexão e acaba levando a esse cenário, na minha percepção, Muriel. E, ao mesmo tempo, Caio, a gente percebe que o governo sabe dessa preocupação da população com segurança pública, porque a primeira propaganda do governo nesse ano de 2024 foi justamente uma propaganda de segurança pública voltada para esse cenário, bem naquele período aí de troca de ministério, no caso de toda parte aí da segurança pública do Ministério da Justiça. Isso, Muriel, mas é a tipica área que só campanha de comunicação e de propaganda ela não resolve, porque as pessoas sentem criminalidade diariamente, de hora em hora, na rua, a sensação de segurança não é uma campanha de governo que vai fazer você sentir que melhorou ou não. É justamente essa sensação de segurança que você sente na rua. Agora, você citou as falas de Lula sobre Israel, tivemos falas polêmicas de Israel e também agora recentemente com relação à Venezuela. Essas falas na sua avaliação também contribuíram para essa queda na avaliação do governo? Bom, as pesquisas que dizem isso, tem um recorte muito interessante, uma dessas pesquisas, acho que é a de quarta-feira, que mostra que tem uma divisão, essa polarização, calcificação do eleitorado brasileiro, ele acaba sendo reproduzido também nesses grandes temas. Na questão de Israel, sim, o eleitor que votou no Bolsonaro condena muito mais a fala de Lula do que o eleitor que votou no Lula, mas ainda assim, quando pegamos o recorte do eleitor que votou no Lula, é muito parelho. Tem aqui mais ou menos de cabeça, mas se eu não me engano, é 45 a 43, ou seja, 45% do eleitor que votou no Lula, ele condena a fala do Lula sobre Israel, e 43% achou certo. E aí quando vai para o eleitor do Bolsonaro, dá 85 a 15, ou seja, mesmo dentro do seu eleitorado, houve uma crítica, não é uma indisposição, mas uma discordância do eleitor do Lula em relação às posições dele sobre Israel. Não é sobre Israel, é sobre aquela declaração polêmica que ele deu na África, dizendo que o que Israel faz em Gaza, Hitler fez com os judeus. Isso, essa que é a fala, o tema de Israel é muito complexo, mas essa é a fala criticada. E a gente vê, e reiteradas vezes, nas últimas duas semanas, esse assunto não é à tona, ou seja, a gente vê o crime na rua, mas a gente olha para Brasília e a gente vê o presidente Lula falando de Israel, criticando o genocídio de Israel, que é um outro debate. Mas, na minha percepção, o brasileiro médio sente uma desconexão dessa agenda aparentemente prioritária, porque vocalizada pelo presidente diariamente, do que ele sente, por exemplo, uma sensação de insegurança nas ruas. Essa mesma pesquisa da Quest dessa semana até pergunta para a população sobre a percepção do público em relação à Israel e à Palestina. E o que a gente percebe é que, em outubro de 2023, vou até, na verdade, trazer o levantamento de fevereiro de 2024, que é o mais recente, mostrou que caiu para 39% quem possui uma opinião favorável à Israel, a percepção desfavorável à Israel avançou para 41% e os que não sabem ou não responderam sobre isso são 20%. Portanto, é um número muito relevante, pessoas que não souberam opinar sobre esse cenário, 20%. E achei aqui a pesquisa que fala sobre se Lula exagerou ou não, e segundo a pesquisa Quest, 60% dos brasileiros acreditam que Lula exagerou ao fazer aquela comparação, então, da situação de Gaza com o Holocausto, e para 28% ele não exagerou, 11% não sabem ou não responderam a esse questionamento. Essa que foi a pesquisa da Quest também, Caio. Isso, Monel, é um tema muito complexo, né, conflito árabe-israelense, é um tema que eu penso que o brasileiro, de uma maneira geral, sente como um tema um pouco distante e necessita e precisa ali de soluções mais rápidas, imediatas, não só do governo Lula, mas do governo Tarcísio e de todos os governadores, os prefeitos, para as realidades locais. Isso porque a gente não falou aqui de dengue também, que é um outro tema que está no dia a dia do brasileiro, um surto de dengue, né, a gente nem chegou ainda ao lápis, né, a pior fase, né, tudo que a gente tem ouvido aí dos especialistas, isso vai ser no mês que vem, então também, aqui tem dengue, tem crime, tem homicídio, tem estupro, e a gente vê um direcionamento, pelo menos das falas ali, das preocupações para o conflito árabe-israelense.